O que é a edição da UBMEP? A edição de 2005 a 2009 da UBMEP? Qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro da região Nordeste. Então, vou marcar aqui o Nordeste. Aqui, dá ela aqui. Então, está querendo percentual médio. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar esses cinco valores e dividir por cinco. Então, x barra, que é a média, vai ser dezoito mais dezenove mais vinte e um mais quinze mais dezenove. Somei quantos valores? Cinco. Então, vou dividir por cinco. Então, vai ser. X barra vai ser. Vamos somar aqui, de cabeça, hein? Dezenove mais vinte e um, quarenta. Quarenta mais dezoito, cinquenta e oito. Cinquenta e oito mais quinze, sessenta e três. Sessenta e três. Mais dezenove, noventa e dois. Noventa e dois. Nove dividido por cinco, dá um, sobra quatro. Quarenta e dois dividido por cinco, é oito. Sobra dois. Vou fazer aqui o povo. Depois vou me xingar aqui. O pessoal fala assim. O pessoal faz muito depressa. Eu só lembrar vocês. Vocês podem dar pause, viu, gente? Eu não vou ficar sentindo. Eu não vou ficar nem sabendo se vocês deram pause. Vou fazer aqui, ó. Noventa e dois dividido por cinco. Nove por cinco é um, um vezes cinco, cinco, para nove. Sobra quatro, baixo, dois. Quarenta e dois por cinco é oito. Cinco vezes oito, quarenta. Para quarenta e dois, dois. Como não dá para dividir vírgula e zero. Vim dividido por cinco, quatro. Dezoito vírgula quatro por cento. Tá? Então, resposta a letra c. Dezoito vírgula quatro por cento. Boa questão. Dezoito vírgula quatro por cento.